Dezoito às meia-noites Ah, tudo bom Dá pra jogar até meia-noite aqui Vixão, o cara já... Não é, cara É o seu amigo Não, não é só um negão Ele já tem um desmarcado Você tá falando isso? Não é igual o Rafael Eu não consigo jogar com o Rafael nunca Não tem jeito, não adianta Entendeu? Rafael não consigo jogar com o Rafael Aí tem outro carinha também lá que eu não consigo jogar Ai, rapaz Rapaz, rapaz Ei Chama a Rafinha Falando Rafinha Eu não consigo falar com a Rafinha Olô, quem tá finalizando aí? Ah Lá do outro, gente Cara, o tanto de... Meu Deus do céu saiu, velho Oito segundos pra voltar Agora eu negou por último Oito segundos pra voltar Um dos seus aliados tá de volta Voltei no atletismo Voltei no atletismo Vão atirar Vão atirar Tô atirando Vão atirar Vão atirar inimigo ativo Toma a fantasia na boca aí, Otário Nossa, que velho é esse sexuato! O rei tá querendo mordiscar esse cu de porta ali nisso aí Tudo bem! Tudo bem! Lembrei agora, tá ligado? Que delícia! Quando ele fala, tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Vamos pegar o dinheirinho e comprar a caixa? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Eu só posso ganhar com um loadout Tá faltando dinheiro Loadout eu fico mais brabão ou mais rápido Eu só penso que eu posso rixar Olha o segundo batido! Eu acho não sei o que Não aparece R$ 500 Pobreza! Os caras lá na frente já pegaram Pegaram as caixas Esses miseráveis Ali ó! Não! Isso! Isso! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! O gás está vindo! Eu vou fazer o seguinte Olha o cara aqui! Eu vou dirigir! Bante inimigo ativo Fico comigo! Fico comigo! Fico comigo! Fico no sub-dash com o mundo ali! Fico só a caminho! Fico para o lado ou o sapo? 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 Fico para ele! Fico para o lado ou o sapo? Feito umี่ Vai ser estranho, cara. Miserável! Miserável! Agora tem dinheiro, dá pra comprar a caixa aqui. Joguei dinheiro lá. Joguei dinheiro lá. Vocês tão falando que dá pra comprar a caixa, só deixa o dinheiro aí só. Joguei dinheiro lá. Joguei dinheiro lá. Da onde? Tá louco? Tá louco? Não seja assim, parompinha. Não, eu tô upando esse aqui ainda. Continuar upando. Eles vão arrombar. Preciso pegar o high ground, tô sniping. Algo da caçada é identificado. A gente vai resolver rápido. Don't try an ahead. I have the high ground. O ermitão da depressão. O Bion se juntou ao... Vamos pegar o bondinho. O Bion se juntou ao anakin na depressão. O Bion se juntou! O Bion se juntou! O Bion se juntou! O Bion se juntou. Ah não, Armin! Me acharam! Não vim para outro ainda, né? Estão atirando em mim! Um dos seus aliados está de volta, Rojon! Bacana a localização do alto! Matei! Matei! Não dá mais não, deve foi demais a arma! Fá! Foi humilhado com uma pistolinha, bem gostoso! Mãe! 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 Tá bom, pode desmerecer todo o meu empenho, me arriscar pela sua vida! Ah melhor, não estou desmerecendo! Não importa se é 20 de vida, o importante é acertar os tirinhos, é outra história! Não! Suelta só! Calvo perdido! Subindo! Calvo perdido! Calvo perdido! Vante inimigo ativo! Inimigo entrando na área! Fiquem de olho no céu! Vou pra nova zona segura, o carro está se aproximando! Uma torre de comunicação tá mandando... Uma baixa de compra foi ajustada Ué? O que passou aqui? Entendi nada, o cara sumiu Eu matei ele, cara Tem cara lá no bombeiro, na torre Torre do bombeiro Desceu Mataram, mataram Mataram, mataram Eu desintoquei ele Piraque Se liga A janela de ressurgir Você vai fechar logo Tem cara ai Tem cara ai Tem cara ai Tem cara ai Tem cara em cima de você Tem cara ai Fique de olho no céu Foi mal amigo Em cima de mim tem dois Fante inimigo ativo Tem um embaixo Tem mais um descendo Lá em cima Dois Uma equipe inimiga tá caçando você Não deixa Ele terceiro lá pra baixo Aparece no segundo Tô indo lá com o negão Entrando aqui Vamos subir devagar aqui Tem que perder Létal lançada Ali fora, ali fora Ali fora Ali fora Eu vou morrer primeiro Eu vou morrer primeiro Eu vou morrer primeiro Ué Descendo ali Tem que perder Tem que perder Tem que perder Tem que perder Desceu aqui Eu não volto mais Eu não volto mais Tô sob ataque Eu não morreu 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 O outro cara pegou a sua Segura neném Caramba cara, esse Jummer aqui é uma bosta Bombei lá em, aperta o navio Eu não sei pra onde a safe tá fechando meu pai Ia tá longe cara Lá onde eu marquei Cara aqui dentro, dá uma melhora Nossa, o tempo da hora eu caio na f... Nossa, essa humilhação é horrível Agora só tenho mais 10, vê se ganha essa Cai bem na hora que os caras meio que me olharam Preciso de um draco Adeus amigas Ainda tem 5, olho aberto Marcando o Alves, você tem permissão de atirar Atenção Sua esquerda Deu bom, derrubou Ele perdeu de rocket ê, 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 ê da prisão! ê, 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 vem víndo na prisão! Não! Builder Nooooospra Nossa, que sangue frio! Olha o Sub-Zero! Ai, vai até que me pau, vamos ver se aqui vai ser Sub-Zero, farofa Sub-Zero! Grava aí, vou limpar isso daqui. Pela... 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 Caraca! Pela... Essa foi, ó... Essa foi! Essa foi, hein! O cara tava no lixo da equipe! Cara... Conseguiu, tava, conseguiu passar aí no last kill, roubado! Jogou bem, hein! Valeu, valeu, valeu! Meu Deus! Valeu, valeu, valeu! Tá gravado! Da minha visão! Que jogadinho!